12 e 1, estamos de volta com o programa da comunidade, muito obrigada a você pelo Facebook que está acompanhando o programa, obrigada a você que está ligando para a gente e obrigada a você que está mandando suas fotos pelo nosso WhatsApp, 99153-7959 é o telefone, é o número que você manda seu contato, manda seu vídeo, mantém essa linha direta conosco. Olha só gente, 12 e 2, vamos fazer informações agora sobre 8 homens que são conhecidos como piratas, eles invadiram uma embarcação onde tinham vigilantes tomando conta dessa embarcação de combustíveis e acabou sendo, eles foram violentos, agressivos, atiraram contra um dos vigilantes e outro vigilante acabou se jogando no rio para fugir da violência, é destaque que a gente vai acompanhar agora, aqui na tela. O marítimo Antônio Lima da Silva, de 45 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de sábado, quando a balsa em que ele estava com mais três pessoas foi atacada por um grupo de piratas no meio do Rio Negro. Antônio se jogou da embarcação logo que percebeu o ataque, ele foi encontrado neste domingo em uma comunidade próxima ao furo do Paracuuba. O marítimo foi trazido para Manaus e levado até uma unidade hospitalar. Segundo as vítimas, eram pelo menos oito piratas que usavam armas de grosso calibre, entre pistolas e fuzis. Nessa situação de adentrar a embarcação, um dos nossos vigias saiu para fora da cabine para ver o que estava acontecendo, de imediato eles atiraram contra ele, foi alvejado. Esse vigia foi socorrido no 28, está fora de perigo já. Na sequência, infelizmente, uma outra pessoa que estava na embarcação, na cabine, estava dormindo, ao ouvir os tiros, se assustou, aparentemente, pulou da embarcação para a água. Segundo nossas testemunhas, os bandidos efetuaram disparos na água para tentar acertar a pessoa, gritando, olha, escapou um, escapou um, e atiraram. Durante o crime, o vigilante Jean Santos levou um tiro nas costas. Jean e os outros funcionários ainda foram amarrados e agredidos. Ele foi socorrido e levado ao pronto-socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul. Segundo a empresa, os piratas fugiram levando os objetos das vítimas, além de 30 mil litros de combustíveis, avaliado em 100 mil reais. O grande problema é o seguinte, isso está se tornando constante, está se tornando frequente, não é qualquer tipo de abordagem, são, nesse caso específico, mas já houve outros, oito homens fortemente armados. As vítimas são funcionários de uma empresa de navegação que faz o transporte de combustíveis para o interior do estado. Olha só, gente, que desfecho, graças a Deus, feliz para os vigilantes. O que foi alvejado com um tiro na costa está bem, foi atendido no Hospital Pronto-Socorro, 28 de agosto, está fora de perigo, segundo as informações que você acompanhou aqui do assessor jurídico lá da embarcação. E o outro que se jogou no rio para poder fugir daquela agressão toda pelos oito piratas, acabou sendo encontrado no fim da tarde de ontem, em uma comunidade, no próximo à comunidade do Paracaúba, não é isso, diretor Paracúba, né? Lago do Paracúba. Então a gente está acompanhando aí, furo, furo, desculpa, furo, ele acabou de me corrigir aqui, diretor, furo do Paracúba. E olha só, gente, a gente vê aqueles, Peter Pan, né? Pirata bonzinho, pirata que é engraçado e tal, vê piratas do Caribe, que tem lá o Johnny Depp como pirata e tal. A realidade é outra, a realidade é isso aqui, é uma violência sem medida, gratuita, uma violência sem medida, gratuita, o homem foi encontrado sem roupa, machucado, ferido, o outro estava com um tiro nas costas, ainda foi amarrado, mesmo depois de alvejado nas costas, ainda foi amarrado. Eles bateram nesses homens, essas oito pessoas aí, esses oito indivíduos aí violentos, bateram nos homens, agrediram os homens gratuitamente, só pelo prazer de serem maus, só pelo prazer de se tornarem perversos. E aí a gente acompanha aí um desfecho, graças a Deus, bom para os vigilantes e os outros que roubaram os combustíveis aí, roubaram litros, 38 litros de combustível, avaliado em mais ou menos 100 mil reais, estão foragidos. Oito homens, oito homens violentos, oito homens agressivos, oito homens perigosos, perigosos e que já estão sendo procurados pela polícia. E que eu acredito ser questão de tempo para que eles sejam encontrados. A gente vê. Agora olha só, gente, 12 horas e 6 minutos. 12 horas e 6 minutos, essa é a violência, infelizmente. Mas pensa que é só no Rio que tem violência? Não! Tem violência na terra também? Na madrugada de sábado, um taxista foi feito refém por assaltantes. Mas detalhe, todos os criminosos que fizeram o taxista de refém e o obrigaram a dirigir, enquanto cometiam arrastões pela cidade, eram menores de idade. Tá pra ti? O táxi chegou a capotar o carro, né? A gente tá vendo aqui. Vamos acompanhar a reportagem aqui na Terra? A gente vê direitinho como é que foi essa história. Solta pra mim. O taxista, de 38 anos, pegou os suspeitos na Avenida Constantino Nery, na zona centro-sul, para uma corrida até o Terminal 4, na zona leste de Manaus. Quando chegou no Terminal 4, anunciaram o assalto. Me fizeram de refém e eu fiquei dirigindo pra eles, fazendo arrastão na cidade. E onde parava, eles mandavam parar, eles desceram do carro e levavam as coisas das pessoas que estavam nas paradas. O taxista passou mais de uma hora como refém dos suspeitos. O trio estava armado com um revólver e saiu fazendo arrastão em paradas de ônibus, na área do Armando Mendes, Cachoeirinha e Aleixo. Pelo menos seis pessoas foram assaltadas. O taxista contou que os criminosos o obrigaram a se deslocar até o Jorge Teixeira, mas nas proximidades do Terminal 5, ele decidiu saltar do táxi com os suspeitos dentro. Foi aí que o veículo capotou. Eu vi o carro, a viatura longe, e eles mandaram acelerar. Eu acelerei e quando eu subi o viaduto, outra viatura já tinha sido comunicada e me interceptou. Quando interceptou, eu puxei o freio de mão do carro e me joguei do carro. E até quase eu fui atropelado pelo meu próprio carro e a viatura, que ele fez o giro. E o carro ficou de lado naquele muro da empresa Vitória Red. Depois que o carro capotou, os suspeitos ainda trocaram tiros com a PM. Durante o confronto, um adolescente de 17 anos foi baleado nas nádegas. Ele foi levado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste, mas foi transferido no final da manhã para o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Outro adolescente, também de 17 anos, foi apreendido. Um terceiro suspeito conseguiu fugir com a arma usada no crime. Três vítimas do arrastão foram até a delegacia. A polícia prendeu uma arma de brinquedo e recuperou os celulares, dinheiro e pertences pessoais das vítimas. Eu ainda falo de brinquedo, a arma era de brinquedo, mas não tira a gravidade do ato. Não tira a gravidade do ato, apesar da arma ser de brinquedo. Agora, vocês viram só, uma hora dessa tem uma mãe chorando. Uma hora dessa tem uma mãe chorando, tem duas, tem três mães chorando. Um conseguiu fugir. Está assustado, uma hora dessa em casa, escondido sei lá onde. Agora, sabe o que o diretor me disse ainda há pouco, enquanto a gente estava vendo a reportagem? Enquanto eles estavam presos, sendo apresentados durante a delegacia de atos infracionais, presos não apreendidos, um deles recebeu uma ligação. Era do pai preocupado? Não. Era do traficante, cobrando ele, cobrando dinheiro, cobrando dinheiro por causa do uso de tráfico, uso de drogas. Todos os adolescentes envolvidos com o consumo de drogas, com o consumo de entorpecentes, um bando de menino fraco, que não tem projeto de vida, que não tem objetivo de vida e resolveu usar droga. Está devendo para o traficante. Está devendo para o traficante, aí resolve parar um taxista que está trabalhando, que está escolhendo o caminho certo na vida para poder fazer arrastão, para fazer dinheiro, para poder pagar o traficante. Pensa que o traficante perdoa? O traficante não perdoa, não. Agora, a gente fala aqui para os adolescentes que estão em casa desobedecendo o pai, desobedecendo a mãe. A mãe está lá desesperada, dizendo para não sair de noite, para ficar em casa, para ir para a escola, para tirar nota boa. Estava pedindo, pelo amor de Deus, para o menino obedecer. Aí o que o adolescente faz? Não, porque você não sei o quê, você só quer ser certinha, você não sei o quê. Porque a mãe não quer o nosso bem, não. Quem quer o nosso bem é o amigo, quem quer o nosso bem é o colega, né? O colega que é legal, o colega vai comigo para a onda, o colega vai comigo para a bagaceira, para a brincadeira. E minha mãe e meu pai são um monte de pessoas chatos, os dois são chatos. Fica em casa perreando o meu juízo. Aí o teu colega te leva para fazer assalto na rua, te coloca no mundo das drogas, porque basta um colega dizer, experimenta aqui, fulano. Te coloca no mundo das drogas e tu vai dever para traficante, vai ser preso e vai perder a vida antes de completar os 18 anos. Quem queria o teu bem era o colega? Quem queria o teu bem era o amigo? Tua mãe e teu pai não queriam o teu bem, não. Tua mãe e teu pai queriam era que tu se lascasse, né? Vamos acabar com essa história. A vida não é fácil, a vida é difícil, mas nós viemos com um manual. Porque Deus é bom. Deus é bom. Deus coloca a gente nesse mundo difícil e coloca a gente com um manual. Sabe quem é o manual? A mãe. Sabe quem é o manual? O pai. Às vezes o manual dá defeito, tá? Às vezes o manual vem com umas folhas rasgadas, vem com umas histórias meio desencontradas, tá? Tô falando de pai e mãe mesmo. Não tô falando daquele pessoal, daquela mulher que pariu e deixou o filho largado e do pai que tá molestando a criança, não. Porque isso aí não é pai e mãe, não. Isso aí foi um acidente de percurso. Mas o pai e a mãe que tá cuidando, tá lá trabalhando, pra botar comida na mesa, pra te botar pra estudar, esses aí são os manuais que vocês têm na vida, que a gente tem na vida. Então obedece o pai e mãe, porque obedecendo pai e mãe, a gente ganha o mundo. 12 e 12, vamos lá trazer informações pra você, porque o Bruno Fonseca é comunidade, diretor? Vamos aliviar aqui um pouco a notícia, mas continuar com essa preocupação com a divinidade das pessoas, né? A gente vai trazer informações lá da zona norte da cidade. O Bruno Fonseca tá lá ao vivo e vai trazer a gente, vai trazer pra gente aqui a denúncia dos moradores do Viver Melhor. Ele já tá lá e a gente já tá vendo como é que tá a rua aqui, né, Bruno? Tá precária. Boa tarde, Bruno. Olá, muito bom dia, Márcia. Aliás, boa tarde já, né, Márcia? A gente fala aqui direto do Viver Melhor 2, no Santa Teuvina, na zona norte de Manaus. Esse local que existe há mais de cinco anos, onde convivem mais de 40 mil pessoas, são 10 mil famílias aqui, Márcia, e eles passam por diversos problemas. Um deles é a falta de estrutura na rua, né? Segundo os moradores aqui, nesses cinco anos, uma semana depois, os buracos já foram, já foram aí, ó, sendo efetuados, na verdade, né? Foram se criando esses buracos aqui pela falta de um bom asfalto. Aqui nessa rua, a Cobreúva, ela... mais de 30 famílias moram nela. E aqui, diversas pessoas procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar os direitos do cidadão, né? Falta de estrutura aqui na rua. Olha, a gente vai conversar com o Carlos Brandão, ele que mora aqui no bairro. Carlos, é uma situação complicada que vocês passam por aqui já há cinco anos, né? É, com certeza. Eu vim reivindicando desde uns três anos atrás aí, mas só que eu acho que o devidor público deveria olhar aqui pelo nosso bairro, que nós temos abandonado aqui na Viver Melhor, entendeu? E não é só o buraco, não. É outras coisas. O lixo, o lixo. Essas lixeiras não foram adequadas aqui para o Viver Melhor. Tem que ser uma coisa fechada, entendeu? É isso que eu peço do poder público, entendeu? Eu acho que isso aí é uma falta de ética com nós, do Viver Melhor, entendeu? É isso que eu falo. Olha só, a gente está vendo aí os carros passando nesse momento em que os alunos vão e voltam para a aula, né, Márcia? A gente está vendo aí, ó, são vários os buracos aqui. Em uma avenida, é uma das principais ruas aqui do Viver Melhor, porque aqui é que passavam os ônibus, Márcia. A gente vai conversar com mais moradores aqui. Essa senhora que teve que interditar ali para o ônibus não passar por ali e não cair no buraco, não é isso? É isso. Eu tive que interditar ali porque os ônibus passavam e o buraco era tão grande que quando os clientes estavam dentro do lanche, eles tomavam banho de lama, porque lá onde está interditado tem um cano quebrado, que é a água suja, a água da fossa mesmo que está escorrendo ali. Então, faz dias que nós estamos passando por isso, né? Nós precisamos de melhorias aqui para a nossa comunidade. Essa rua Cabreúva aqui é uma das principais, das vias principais. Então, nós precisamos de ajuda mesmo, assim, para eles virem aqui nos socorrer. Porque muita gente pegava ônibus aqui, agora tem que se deslocar mais longe, né? Pegar ônibus mais lá na frente. E olha só, Márcia, obrigado pela sua reivindicação aqui no programa da comunidade. Nós estamos ao vivo aqui no Iver Melhor 2. A gente vê que é muita gente aqui, Márcia. O ônibus, ele se arrisca a passar, né? Já na outra esquina aqui. São várias ruas paralelas. E a gente vai conversar com mais uma moradora aqui ao vivo no programa agora. Senhora, a senhora mora há cinco anos aqui, né? Isso, mora aqui há cinco anos. Mas o problema dessa rua, que essa rua está muito feia, Ali na frente tinha um bueiro ali que estava todo entupido. Vinha merda. Aqui a gente tem uma banca de comida aqui. A gente não conseguia vender a comida com cheiro forte, entendeu? Para que a população aqui tenha que tomar uma providência muito séria por causa dessa rua aqui, entendeu? Para ajeitar. Tem criança aqui, devia botar um quebra-mola nessa rua. Como a história da vizinha. A vizinha ali tem um lanche, aí o cano ali dela é estourado. Estourado. Os fregueses do lanche dela tomavam rabanho de água fedorenta, entendeu? Aqui a gente tem que se mexer, porque só um se mexer a população fica parada. Agora, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Um dos problemas que vem acontecendo bastante aqui é a falta de segurança também, viu, Márcia? A gente noticiou em nossos telejornais do Daí Tempo alguns acontecimentos aqui, né, de assaltos, tiroteio. E é um dos problemas também a falta de segurança aqui, né, senhora? Com certeza, eu sou aluna da Universidade Federal do Amazonas e toda vez que eu chego aqui, agora piorou, porque esses buracos aí impedem que o ônibus passe. Já imaginou chegar aqui num ambiente hostil e ter que subir aquela escada, ir lá pra cima e, assim, é perigoso pra qualquer um. No horário que a gente chega, se passar de 11 horas, a gente quase não vê ninguém na rua, as portas se fecham por causa da segurança pública. E é uma situação que vocês ficam à mercê, né? À mercê de tudo. O buraco é só um dos problemas do Residencial Vermelhor 1 e 2. Nos colocaram aqui sem escolas, nos colocaram aqui sem uma repartição pública que nos ajudasse com segurança, nos colocaram aqui falando que não tem saneamento, tem tudo bonitinho, mas na hora que uma coisa vaza, que uma coisa esculhamba, ninguém vem consertar. A gente liga pra um, liga pra outro. Um fica passando a bola pro outro e ninguém conserta. Nós pagamos uma conta de água cara, uma conta de luz cara, tudo direitinho, mas a gente não tem acesso ao retorno dos nossos impostos. Nenhum retorno dos impostos que a gente paga fora a distância. Pra quem tem carro é difícil, pra quem usa o transporte público é difícil, é difícil. Agradeço muito a Deus por ter uma casa e tudo mais, porque a gente vai pagar durante 10 anos, mas nós fomos colocados no Residencial Vermelhor, excluídos o resto de Manaus, quase fora de Manaus, longe de absolutamente tudo, sem segurança, sem escola. Agora que fizeram alguns, muitas crianças pegam o ônibus lotado pra ir pra escola de manhã cedo, é terrível. E agora com os braços ficou tudo distante. A gente tem que andar lá embaixo pra poder conseguir acesso ao ônibus. Tá muito difícil. Tá certo, muito obrigado também pela sua entrevista. São os moradores aqui do Viver Melhor 2, reivindicando a situação que eles passam por 5 anos. Uma delas é a falta de estrutura na rua. A gente vai andando até aqui mais pra trás, pra gente mostrar mais um problema, mais problemas aqui dessa rua. A gente tá mostrando aqui nas imagens de Anderson Tavares. A gente viu aqui que um carro, ele ficou parado aqui no buraco. E é essa situação, é esse acaso que acontece aqui, ó. Todos os dias no Viver Melhor, aqui na rua Craviuna. Agora só, olha, Márcia, são 5 anos nessa situação. E qual é a resposta que eles têm? Até agora, nenhuma. A gente tava conversando com os moradores aqui da área. Eles confessaram pra gente que já procuraram, né, as autoridades competentes pra solucionar os problemas. E a gente vê que, realmente, Márcia, a nossa produção chegando até aqui, a gente viu que várias outras ruas também estão na mesma situação. E a comunidade reivindica, realmente, todos esses problemas. A gente vai agradecer aqui. Muito obrigado pelos moradores que vieram até aqui, que procuraram a nossa equipe de reportagem. Quando a gente chega aqui, é esse o problema. Muito obrigado, viu? Obrigado por vocês terem atendido a nossa reivindicação. E eu agradeço e eu espero que esse pessoal olhe pela gente. Tá certo, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Segurança, eles querem segurança, eles querem a estrutura das ruas. Eles querem, principalmente, Márcia, água, luz, como foi citado aqui na reportagem, no nosso link ao vivo. Mas eles querem, o que eles mais querem aqui, Márcia, é dignidade. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Agora, a gente tem sim uma resposta. A resposta que a Semif disse pra gente é que quem ainda administra o Viver Melhor é o governo do Estado, mas a Semif já está trabalhando em algumas ruas, como, por exemplo, a Via Raio de Sol, que vai ser que é essa rua que dá reclamação aqui da denúncia, que vai ser encaminhada, vai ser inserida na programação do Distrito de Obras do lugar, mas que eles já estão tomando providências, mas que o governo do Estado ainda é o responsável pela administração do Viver Melhor. 12h20, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, que eu ainda tenho dica pra você. Presta atenção, vem cá comigo, vem. Gente, queda de cabelos, cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o Imecap Hair. Imecap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu passei por um período de muito estresse e meu cabelo começou a cair demais. Toda vez que eu penteava, saía muito cabelo. Aí uma menina que trabalha comigo me indicou Imecap Hair. Eu experimentei e gostei. Meu cabelo parou de cair, começou a crescer, hoje ele está bem mais forte e com muito mais volume. Imecap Hair funciona mesmo. Viu só? Imecap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bubo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Hair em 83% dos casos. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige a Imecap Hair. Imecap Hair. Imecap Hair. Imecap Hair. Imecap Hair. Obrigado.